Música Marilda Novaeslípia é uma das maiores referências da psicologia no Brasil. A psicóloga, cientista e escritora é PhD em psicologia pela George Washington University e também fez pós-doutorado em estresse social pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Depois de anos de estudos, ela desenvolveu um método próprio de controle do estresse. Em três décadas, já auxiliou mais de 15 mil pessoas. O treino de controle do estresse é um modelo dentro da terapia cognitivo-comportamental que visa especificamente trabalhar o estresse. Então é um método que é rápido, ele é realizado de 12 a 15 sessões e ele envolve quatro pilares, três pilares coadjuvantes, relaxamento, alimentação anti-estresse e exercício físico e um pilar fundamental que é a parte psicológica. É aquela parte de você saber o seu limite, de você saber dizer não para responsabilidades extra que não tem nada a ver com o seu objetivo. E é também aquela ideia da pessoa saber interpretar a vida de uma maneira positiva. Angélica está fazendo o tratamento e já percebeu muitas mudanças de comportamento diante de situações de estresse. Desde quando eu comecei o tratamento, mudou muito a minha vida. Eu era estressada com todos os problemas que todo mundo tem E hoje eu consigo ter um controle muito bom E eu acho que todas as pessoas deveriam ter oportunidade Se dar oportunidade para conseguir fazer uma terapia Porque você às vezes tem decisões a tomar E você tem uma pessoa que é consciente e pode te ajudar Então hoje eu sou menos estressada, consegui resolver muitas coisas na minha vida E hoje eu sou muito mais feliz O método desenvolvido pela doutora Marilda é patenteado Somente profissionais franqueados e treinados por ela Aqui no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse em Campinas Podem desenvolvê-lo O treino de controle do estresse é patenteado E ele é utilizado por pessoas que tenham sido treinadas aqui mesmo no IPCS Assim, especificamente por mim Esse treino foi patenteado não com a ideia de deixar acumular só para nosso uso Mas sim com a ideia de que quem vai utilizá-lo Sabe utilizá-lo corretamente Porque é um treino baseado em pesquisas É um treino que já foi avaliado em várias teses de doutorado Várias pesquisas por anos e anos E nós sabemos que ele funciona daquele jeito Se tiver pessoas que comecem a mudar o treino Nós não podemos ter certeza que vai funcionar Então a patente significa que quem for treinado Vai utilizar adequadamente o treino de controle do estresse Doutora Marilda é autora de 26 livros Títulos que são referência no universo clínico e acadêmico Além do conteúdo apresentado nos livros Marilda também transmite conhecimento Através do curso de pós-graduação Oferecido aqui na sede do Instituto Desde 2005, mais de 500 profissionais se tornaram especialistas Aqui na especialização a gente aprende o que há de mais moderno Em relação à prática clínica da psicologia Isso nos ajuda a estar cada vez mais preparados Para os desafios atuais Eu acho que o conhecimento tem que ser primeiro produzido Você não pode só repetir conhecimento de outras pessoas Então você tem que ser um bom pesquisador Saber produzir o conhecimento Mas uma vez que ele seja produzido Você não deve manter para si só Você deve transmitir aquilo que você descobriu Aquilo que você aprendeu Para tantas pessoas que são necessitadas Então um objetivo da minha vida Tem sido sempre divulgar esse conhecimento Seja em termos de formar outros profissionais Seja em termos também de atuar clinicamente Difundindo de um modo mais específico, individual Aquilo que a gente conhece Além disso, uma outra área que nós temos que divulgar o trabalho É também nas empresas As empresas comportam muitos trabalhadores Todos de uma vez só E são, portanto, locais onde você pode atuar Tratando muita gente ao mesmo tempo Então compartilhar conhecimento é absolutamente fundamental Na vida de um cientista Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma